Enquanto que nos Estados Unidos o criminoso cumpre a pena de forma integral, às vezes para sempre, no Brasil a conversa é outra, bandidos possuem mais direitos do que o cidadão trabalhador e as benesses sempre, sempre partem da ala progressista da força. Dessa vez o benefício parte do vereador Renato Freitas do PT. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Freitas é aquele vereador que invadiu uma igreja em plena missa com sua trupe de baderneiros assustando senhoras de idade. Freitas quer que criminosos tenham direito à passagem de ônibus intermunicipal gratuita. Ele pede ainda que a gratuidade seja garantida também para os presos do sem aberto, que ganham o direito de saída temporária. Para estes, seria garantido o direito de ida e volta entre o município onde reside e a cidade onde cumpre pena. Além disso, o petista quer que filhos, cônjuges, pais e avós também tenham esse direito. O projeto quer que mensalmente cada pessoa tenha direito a uma passagem de ida e volta. E o cidadão de bem, desempregado, que precisa ir para uma entrevista de emprego? Ah, esse não. Ele que se vire para pagar a sua passagem. Nunca me esqueço da entrevista de Roberto Jefferson para o Morning Show, que mostra que a esquerda tem um frisson de estar sempre ao lado dos meliantes. A entrevista para o Morning Show, na Jovem Pan, em 2016, o Roberto Jefferson falou sobre a sua estadia na prisão. Abre aspas. O PSOL é o lado ruim da cadeia. Lá no Rio, todo preso de pior qualificação tem a proteção do PSOL. O cara que cria problema, que peita a administração, se o cara fizer qualquer coisa, tem a proteção do PSOL. Fecha aspas. E acrescento, não apenas o PSOL, mas todo e qualquer partido de esquerda parece ter como missão a defesa da bandidolatria. O vereador deve achar que existe almoço grátis. Só pode. Quem irá arcar com essas passagens todas? O cidadão trabalhador, é claro. Aquele que é assaltado por esses bandidos defendidos pelos partidos vermelhos, sofrerá um assalto na hora de pagar a passagem, pois, para não ficar no prejuízo, é óbvio que o preço das passagens subirá. Ah, mas o importante é que o amor venceu, né? Só fazer o L.